Do outro lado, Tansu revive o grupo de Cabru. Ele explica que teriam se tornado comida de peixe se tivessem ficado na água, então devem agradecer a quem os tirou de lá. Kuro fareja para descobrir quem foi e descobre que foram as mesmas pessoas que roubaram seu tesouro, enquanto Cabru se lembra de que foram atacados por homens peixe. Ele olha para Namari e acha que já a viu antes, mas ela sai com Tansu. Mikkel percebe que o grupo de lá e os roubou sua comida e seus companheiros de Eyal se perguntam por que só pegaram a comida desta vez, então Ren acha que eles precisam aprender uma lição. Mikkel pergunta a Cabru o que fazer, mas ele sugere voltar à superfície, dizendo que estão sem provisões, então devem reconhecer a derrota por enquanto. Ol e Dia concordam em segui-lo, mas Ren acha que ainda devem procurar os ladrões mais tarde, então ele promete a ela. Eles se dirigem à superfície, mas Cabru percebe que seus amigos desapareceram, então ele saca sua espada e percebe que está cercado por homens peixe. Um deles o ataca, então ele bloqueia o ataque e vê um homem peixe fugindo. Ele nota que os ataques do homem peixe parecem familiares e percebe que é Dia, então Cabru a derruba, dizendo que é apenas uma ilusão, então ela se acalma. Cabru adivinha que o homem peixe confuso é Kuro e o outro é Ol, e observa que Mikkel foi o que fugiu. Ele sabe que a maior ameaça é Ren e a vem toando um cântico, então corre até ela e percebe que há apenas uma maneira de interromper o encantamento pacificamente. Ele a beija, deixando Ren em choque. Ele acha uma pena que ela esteja na forma de um monstro e decide dissipar a névoa, derrubando os homens peixe ao redor deles e se perguntando quem está por trás da ilusão. Ele vê um deles observando-o de longe, achando que é o responsável pela névoa, então Cabru ataca e a névoa se dissipa enquanto o mago se rende. Ren se lembra do líder inimigo, sabendo que ele é o homem que os ressuscitou antes. Cabru percebe que estão revivendo corpos por causa do subsídio da ilha e pensaram que o grupo de Cabru era fraco, então os homens o seguiram, esperando que morressem para que pudessem ganhar dinheiro revivendo-os. Mas Tansu chegou primeiro, então decidiram matar o grupo de Cabru antes que pudessem voltar à superfície. O homem explica que ele está quase certo, pois o plano original era agir depois de encontrarem as pessoas que os roubaram, mas foram derrotados muito rapidamente. O homem sugere levar seus companheiros a uma estação de ressurreição e dividir o dinheiro, mas Cabru explica que eles ainda estão vivos, então o homem lhe dá um tridente, dizendo que convenceram as autoridades de que seus companheiros foram atacados por homens peixe. Então Cabru concorda e se prepara para atacar, mas mata o homem em vez disso, e seu grupo fica feliz com sua decisão ao eliminar os ladrões. Ele acha mais fácil matar humanos, já que todos têm fraquezas semelhantes. Ele pede a Kuro para encontrar Mikkel e Ren se pergunta o que fazer com o mago que começa a implorar por sua vida, mas Cabru explica que ladrões fazem as pessoas quererem deixar a ilha, então ele não pode perdoá-lo, e Cabru mata. Eles jogam os corpos na água e Cabru pede desculpas a Ren por beijá-la anteriormente, mas ela finge não saber do que ele está falando. Ele acha que estão progredindo devagar e se lembra de como o diretor da ilha só se importa com os tesouros e itens da masmorra, então, se a masmorra for totalmente explorada, ninguém vai querer entrar nela e os monstros dominarão a ilha, então ele quer quebrar a maldição logo, pois não pode permitir que monstros entrem no mundo. Mikkel encontrou itens valiosos nas bolsas dos recuperadores de cadáveres, mas Cabru decide levar apenas a comida, lembrando a Mikkel que eles não são ladrões, então eles recolhem a comida e agradecem pela refeição. Eles percebem que os recuperadores de cadáveres ganham uma fortuna e Mikkel se pergunta se o senhor da ilha não pode descobrir o esquema deles. Cabru acredita que eles têm conexões, mas Mikkel acha que o senhor da ilha é incompetente. Cabru explica que o senhor é útil para manter os elfos fora da masmorra e nota que é raro ter um elfo em um grupo, então será fácil identificar o grupo de Lyos. Mikkel se pergunta se são do Nif ou Niu, mas Cabru lembra que são novatos, então ainda estão no terceiro andar. Ele também acha em comum ter apenas quatro pessoas e pede a Ren para analisar o amuleto de contrafeitiço do fantasma. Ela se surpreende que ele ainda esteja usando e explica que parece ter vindo de um livro didático, então pode ter sido feito por um estudante de magia. Cabru começa a se interessar e acha que conhece o grupo, mas Ren pede para ele contar e ele acha que é o grupo de Lyos e Fallen, já que Fallen foi para uma escola de magia e se lembra de um elfo que parecia ser amigo de infância dela. Yol lembra que os irmãos são altos, mas Kuro só cheirou uma pessoa alta, então Cabru sugere que um deles se perdeu. Ele também viu Namari, o anão que fazia parte do grupo de Lyos, então ele acredita que parte do grupo teve uma discordância sobre o resgate e é por isso que estão viajando com menos pessoas. Mikkel menciona que Kuro também cheirou um anão e se pergunta como ainda teriam um anão se Namari partiu. Cabru explica que eles poderiam ter contratado um e pensa nos membros do grupo. Ele menciona que quando os dois irmãos são altos, então dois deles devem ter deixado o grupo. Dia reconhece o nome Namari, sabendo que ela é filha do armeiro. O pai dela controlava o comércio de armas na ilha, mas o senhor descobriu que ele estava desviando o dinheiro, então ele desapareceu repentinamente. Depois desse incidente, ninguém decidiu seguir os passos do pai dela, e a reputação dos anões piorou por causa dele. Mikkel também reconhece Chuchuk, achando que ele é um homem ganancioso que tentou fazer as pessoas se juntarem a uma guilda para que ele pudesse obter uma porcentagem em cada contrato. Mikkel explica que Chuchuk tentou convencê-lo a se juntar, mas ele não queria fazer parte disso, sabendo que seria repreendido se a guilda descobrisse que ele contratou um cobalto. Mikkel pergunta a Ren se ela conhece Churo, já que ele é da mesma região, mas ela explica que nem todos os orientais se conhecem e Churo não nasceu na ilha dela. Cabru se lembra de que ele veio com outros orientais, mas se juntou ao grupo de Lyos sozinho, pensando que estava na masmorra para testar suas habilidades. Cabru continua pensando sobre isso e Mikkel acha assustador como ele analisa as pessoas, mas ele explica que está animado, pois queria ver suas verdadeiras cores há muito tempo. Ele se lembra de que Lyos fez uma fortuna com os despojadores de ouro, mas compartilhou a maioria dos lucros com seus companheiros que ficaram feridos nas masmorras, mas eles continuaram a tirar dinheiro dele mesmo depois de curados e nunca voltaram a aventurar-se porque agora estão vendendo itens contrabanjeados. Cabru acha que o grupo de Lyos pode ser maligno, então não quer que o poder dos elfos antigos caia em suas mãos. Os outros concordam, dizendo que Cabru é o único capaz de liderar e continuam sua jornada, mas são atacados por peixes lâmina. Cabru diz para não se distraírem, e uma serpente marinha aparece de repente. Os magos não podem usar magia com o mar agitado, então Cabru percebe que precisa lidar com a situação, mas uma garota aparece acima dele e joga uma bomba na serpente. Outra garota golpeia, afastando-a, e Churo corta sua cabeça. Cabru fica confuso enquanto uma mulher chamada Rincha se aproxima de Churo, chamando-o de mestre, mas ele a ignora, e seu grupo percebe que ele ainda está apaixonado por Fallen. Cabru agradece por salvar seu grupo, então se aproxima de Churo, perguntando se ele está procurando por Fallen, então ele fica surpreso, se perguntando se ele sabe onde ela está, e ele oferece ajuda para encontrá-la. Descobrimos que se passaram dois dias desde que Lyos concordou em deixar a masmorra, mas seu grupo está perdido e não consegue encontrar o caminho de volta enquanto começam a passar fome novamente. Chuchu tem certeza de que a parede não estava lá antes, então Marcille explica que o mago lunático deve estar alterando a disposição da masmorra para fazê-los andar em círculos.